E continua a felicidade procurando Mas sempre a solidão e a tristeza encontrando Às vezes desconfio que alegria é ilusão E que o amor não entra no meu coração Não sei razão, eu sofro tanto desse jeito As garotas dizem que ser triste é meu defeito Quero ser alegre, ter alguém para amar Mas eu não posso, sou brasileiro, Brasil para chorar Ah, yeah, 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 oh, 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 oh E continua a felicidade procurando Mas abre a solidão e a tristeza encontrando Fez o desconfio, alegria e ilusão E que o amor não entra no meu coração Não sei porque é razão, eu sofro tanto desse jeito As garotas dizem que isso é triste ou não defeito Quero ser na fé, arrepender alguém para amar Mas eu não posso, não posso, não posso chorar